O Remo está sendo treinado para poder auxiliar a Polícia Civil em possíveis casos. Aqui ele faz um treinamento justamente com o dispositivo que contém aí alguns restos mortais para que ele se acostume com o cheiro, somente para ele mesmo sentir e ser usado em possíveis operações. Como você pode ver, ele já está doido para conseguir aí achar alguma coisa e conseguir entrar em operação. O Remo é novo, já está aí, olha, se preparando para entrar em operações possivelmente junto com a Polícia Civil. Lá vem ele, olha, junto com o dispositivo que contém aí alguns restos, trazendo para os policiais civis. A gente acompanhou esse treinamento e vamos ouvir aí do Braga como tudo funciona. Bem, temos Remo, como vocês estão vendo aqui é Remo. Remo é um cão da raça Braco Alemão, onde fomos buscar, foi doação do Canil, lá em Cariacica, no Espírito Santo, onde há dois meses nós fomos buscar ele lá. Esse cão tem a finalidade de quê? De cão de cadáver, cão de restos mortais. Ele está iniciando o trabalho, justamente eu com a condutora, ela que vai ser a condutora, a Emily, que vai treinar e também operar com esse cão. Futuramente, daqui a um ano, um ano e dois meses, esse cão vai estar pronto. Iniciamos assim com o Retriever, depois a gente trabalha o Hunter dele, que a gente tem ali o dispositivo, que já está inserido algum resto mortais dentro desse dispositivo. E, como eu estou dizendo, é o iniciamento dos treinamentos com o cão, entendeu? A apresentação, sim, do dispositivo já contendo o odor específico para ele trabalhar, entendeu? Para ele encontrar, que no caso seria resto mortais. Esse odor é mínimo só mesmo para o cão sentir e já se acostumar com o cheiro em possíveis situações que ele precise atuar? Isso, isso, justamente. Iniciando esse trabalho, depois de... Todo mês a gente vai e insere outras substâncias dentro, outros tecidos, não substâncias, outros tecidos, e com o tempo a gente vai trocar esse dispositivo. Depois chega um tempo que a gente tem que trocar, daqui a seis meses, sete, oito meses, e a gente repõe novos tecidos dentro desse dispositivo, justamente para ficar o odor, que é característico, sim, de um cadáver. Braga, para você, como é trabalhar com os cães, esse mundo animal, que ajuda, de certa forma, as investigações da Polícia Civil? Ah, é gratificante. Gratificante demais. É um trabalho gratificante, muito bem elaborado, porque os cães, que são eles que são os protagonistas, a gente faz só o treinamento, vamos dizer que nós ficamos atrás da cortina, e eles, sim, que são as estrelas do filme, vamos dizer assim. E, como eu digo, para nós é gratificante. Dante isso, principalmente, a gente dá a resposta à sociedade. Porque esse cão que a gente está trabalhando, futuramente, vai trabalhar com a DHPP. Vai ser no nosso canil da Polícia Civil, mas quem vai, por diversas vezes, acionar, ele vai ser a Delegacia de Homicídios, que vai acionar a gente, para encôndio de cadáver. Não só a DHPP, como qualquer delegacia do Estado do Rio Grande do Norte, ou qualquer outra instituição também precisar. A Co-irmãs, a PM, a Polícia Penal, o Corro do Bombeiro, que eles também têm cão de cadáver também, mas, se um dia precisar do nosso apoio, quando esse canto estiver pronto, a gente vai cair para dentro também.